Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo. Bom, depois dessa revolução que tem acontecido na nossa lateral esquerda, né, a troca praticamente total dos jogadores, eu pensei em fazer um vídeo falando sobre o Piqueires, né, reagindo aí aos seus gols, às suas assistências e tudo mais, pra gente até trocar uma ideia melhor sobre um jogador que talvez não era conhecido de muitos, né. O Jorge eu acho que é outro caso, um jogador que é brasileiro, já passou pelo Flamengo, já passou pelo Santos, há pouco tempo atrás, a gente sabe que do meio pra frente é um baita de um jogador, mas vamos falar um pouco mais sobre esse Piqueires. Onde eu busquei conteúdo sobre ele, onde eu busquei conhecer melhor o jogador, todas as informações estavam de acordo, né, elas se pareciam e são muito promissoras, de um jovem jogador aí muito forte fisicamente, um cara que é completo tanto na defesa quanto no ataque, tem uma boa estatura, tem ótima força física, bate muito bem na bola e é um cara mais completo, né, porque ele ataca bem e também defende bem. Pelo Penharol são cerca aí de 55 jogos com 11 assistências, fora gols, né, então é um cara que também pisa na área, eu acho que ele é, o Palmeiras trouxe um pouco mais de vinha pra justamente suprir a ausência do vinha. E como o Palmeiras pensou, né, que também pode utilizar os dois ao mesmo tempo, isso se encaixa. O Piqueires tem 1,85, 1,87 de altura, então ele é alto, ele pode fazer uma função de terceiro zagueiro, ainda qualificando também a nossa saída de bola, né, você imagina uma zaga aí com Piqueires, Gomes e Felipe Melo, Piqueires, Gomes e Luan, são dois caras ali abertos que vão sair jogando muito bem, isso qualifica, né, o jogo do Palmeiras. E aí você tem o Jorge mais solto pra atacar, pra chegar lá na frente, pra pisar na área e tudo mais. Então, a gente preparou um vídeo aqui com algumas jogadas dele, vamos assistir aqui, ó, deixa eu botar o meu óculos aqui, deixa eu compartilhar com vocês e vamos reagir aí ao Jorge em Piqueires, vamos lá. Beleza, foi aí, vamos lá. Ó, buscou a linha de fundo, se projetou, cruzou pra dentro. Recebendo um passo em profundidade aí, ó. Ah, ele não é esse 19 que fez o gol, ele foi o cara que bateu pra dentro de direita ali, ó. Uma jogada inteligente, né. Se é um cabeça de bagra ele já chega chutando, chega tentando fazer o gol ali sem ângulo, né, ele foi inteligente. Ó, mais uma linha de fundo. Opa, jogou o cara longe. Um baita cruzamento. É verdade ali que o atacante tava sozinho, mas ele colocou com a mão, né, na cabeça do cara. Golaço. Ele não fez o gol, ele só pisou pro cara aqui, ó. Mas é um belo gol, hein. Cara, esse time do Penharol, inclusive, é um time muito bom, cara. Muito jovem aí, mas com jogadores muito promissores. Tem um cabeludinho aí, um tal de Canóbio, que é muito bom jogador, mano. O próprio atacante lá, acho que é Alvarez, né, que meteu caixa contra o Corinthians. É um... me parece um bom atacante também. Penharol tá com uma geração bacana. Aí é pelo River, né, do Uruguai. Olha que golaço, batendo na entrada da área. Uma patada, velho. Que golaço. Mais um pelo River, né. Golaço. 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 É, cara, esse chute de primeira aí é... Tanto esse, quanto aquele outro que ele deu ali, que ele dominou e bateu forte. São chutes, né, de... De quem finaliza bem, de quem pega bem na bola, né. Porque é difícil fazer gol assim. Indefensável. Olha ele aí de novo. É, aí já tem umas jogadas meio, né. Só pra completar o vídeo. A batida de falta não foi muito boa, não. Ó, mais um cruzamento bom. Jogador que chega muito na linha de fundo. Marcação. Marcação. Agora tá mostrando mais uns lances defensivos dele. Parece um jogador que se impõe bastante, né. Que usa bastante aí a força física. Acho que esse vídeo é um bom compilado de tudo que a gente tem ouvido falar dele, né. Um cara que pisa bastante na área. Que chega bastante na linha de fundo. Que cruza bem. Que bate bem na bola. E ó, aí tá mostrando vigor na defesa também. É isso, rapaziada. Aí algumas jogadas do Piqueires. Agora resta a gente esperar o jogador chegar e também, né, ver como é que ele vai desempenhar aqui no Palmeiras. Mas, me parece sim uma boa contratação, me parece sim um bom jogador. E é o que eu falei, cara. Esse vídeo, eu acho que ele acaba indo de encontro com todas as informações aí que a gente tava ouvindo falar sobre ele. Com os destaques do que ele tem de melhor. É claro que assim, todo jogador tem um lado muito bom e tem um lado ruim também, né. Ou talvez não tão bom assim. A gente vai descobrir isso também. Mas ele vai ter que jogar, né, pra gente analisar de perto. Mas eu, não sei você, eu fico muito feliz com essas duas contratações que o Palmeiras fez. Eu acho que vai elevar muito o nível da nossa lateral esquerda que tava, né, com a saída do Vinha, tava preocupante. Mas deixa aqui os comentários do que você achou aí do Piqueires. Se você acha que foi uma ótima contratação também. Em breve, espero que ele esteja vestindo aí o manto e já possa jogar a Libertadores, né. Valeu, rapaziada. Um abraço. E é nóis. E é nóis.